Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é mais uma aula de história. Vamos fazer uma breve revisão de conteúdos vistos em aulas anteriores. Prestem bastante atenção nas explicações a seguir, tá bom, meus amores? Para vocês responderem a atividade proposta. Meus amores, neste capítulo conhecemos alguns direitos trabalhistas e vimos que esses direitos foram alcançados por meio da luta de muitos trabalhadores no decorrer dos anos. Veja a seguir. O registro na carteira de trabalho garante muitos direitos aos trabalhadores. Direitos trabalhistas, como salário mínimo e férias remuneradas foram conquistados por meio da luta de muitas pessoas ao longo dos anos, crianças. Não foi fácil conquistar esses direitos. Existem pessoas que realizam trabalho voluntários sem receber nenhum tipo de remuneração financeiro. Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram muitos direitos. Atualmente, elas podem estudar e escolher sua profissão e realizam muitos trabalhos que antes eram exercidos apenas por homens. Antigamente, somente os homens podiam trabalhar fora e a mulher era somente para trabalhar em casa. Cuidado lá. Hoje em dia, as mulheres conquistaram o direito de trabalhar fora e também de escolher a sua própria profissão. O trabalho infantil é proibido e afeta o desenvolvimento das crianças trabalhadoras. E por isso, crianças, o trabalho infantil deve ser combatido. Converse com seus pais e avós e anote, crianças, quais as profissões que no passado e no presente são ou foram consideradas importantes são ou foram consideradas importantes e as mais simples. Anote também quais as profissões que eles imaginam para o futuro. A seguir, vocês irão relembrar algumas profissões do passado e também algumas profissões do presente. Prestem atenção! O sapateiro é uma profissão do passado. Hoje em dia, quase não se vê. E o alfaiate também era uma profissão do passado. Vamos ver agora algumas profissões do presente. O advogado, o odontologista, o diretor, o administrador de empresas. A seguir, meus amores, veja o vídeo explicativo com bastante atenção e entenda um pouco mais sobre o trabalho infantil no Brasil, crianças. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol, junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3 milhões e meio de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum, tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas duas décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, diz que sem ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos, por um Brasil livre de trabalho infantil. Agora é com vocês, meus amores. Eles respondam à atividade proposta com muito carinho. Estou aguardando, crianças.